Senhoras e senhores, eu estive aqui a notar a sua intervenção e algumas faças que estão a partilhar aqui. Ameaça à estabilidade social, o justo equilíbrio das coisas, a atenção das instituições estatais ou não para com os pobres excluídos, facilitador de imobilidade social e, por fim, congregador da nação. Senhoras e senhores, em um base geral, temos aqui um candidato extremamente social. O senhor disse que também tem um percurso enquanto político. Já agora pegaram esse percurso e fazer um contrabalante. O senhor foi ministro que mais trabalhou com dinheiro vivo em Cabo Verde, por ser ministro de obras públicas e nação. Como o nosso primeiro-ministro gosta de dizer, a oposição é o sã da democracia. Agora vamos pôr o sã na língua. Por curiosidade e indicação de uma pessoa, eu fui ler as atas das sessões parlamentares. Parlamento.cv traço sessões parlamentares. Ok? Formais curiosos ainda. E lendo aleatoriamente algumas atas, cheguei a uma conclusão que há um rol de acusações por parte da oposição. Não me creio e nem quero acreditar que a oposição caberdiana é assim tão obtusa, para não dizer outra coisa. Também não quero acreditar que tudo que esteja ali seja verdade, mas temos que abrir um parênteses para dizer que onde há fumo, há fumaça. Uma dessas razões que tem a ver é com o jogo político de interesse. Quando o senhor fala que o senhor é um candidato para a congregação da nação, para os excluídos, para o justo equilíbrio das coisas, e quando é sabido que numa sociedade onde há um tendor forte a ter uma primiscuidade entre o interesse político e o interesse público, é o caso de Portugal, para quem está mais atento, essa sua afirmação, desculpa senhor, fica um pouco, se quiser, sempre muita sustentabilidade, porque como sabemos, esses interesses são sempre desentregadores, não conseguem, não só darem uma resposta àquilo que o senhor está aqui a dizer, como também, se continuar a gravar, como é sabido, uma, não quero dizer a solução, mas um barulho como a ter condição na ordem de África, é possível de acontecer em causa. Agora, não, não, só questão de... O meu ponto, o meu ponto ou comentário é o seguinte, eu queria ouvir o senhor, mas enquanto Presidente da República, um comentário sério sobre o jogo de interesses em Cabo Verde, os surgimentos de grupos que andam a compreender poderes políticos e econômicos, a consequência que esse jogo terá em todas as sociedades, Cabo Verde, a nível de política, econômica, social, e principalmente, como sabemos que certas decisões políticas têm esse peso, que tem a ver com os interesses econômicos, certo? Obrigado, Roni. Eu estou aqui, Neves, logo atrás.